Beleza Só um instante Vou só interromper aqui A transcrição Agora a gente vai A transcrição Pronto Opa Então, mais uma vez Perdão pessoal pelo meu atraso Enfim, tive uns problemas aqui Mas vamos então começar agora E como a gente Não tem tanto limite de tempo assim Não vai ter nenhum prejuízo Então é um prazer receber todos aqui Principalmente nosso convidado de hoje O Leonardo O Leonardo é nosso amigo aqui, próximo Professor lá da Universidade Federal Hoje em dia de fora E ele vai falar sobre Combinatória em SN Topologia de variedades lágrimas de tipo A E aí, então a palavra é com você, Leonardo A ideia é uma hora de apresentação Mais meia hora de perguntas Em total, uma hora e meia Beleza? Fica à vontade aí E mais uma vez, desculpa aí pelo outro ator Boa tarde, Mauro Boa tarde a todos aí Agradeço o convite É um prazer participar do seminário De nome do Pedro de Lir E aproveitar os benefícios Do remoto, né? Que é poder participar remotamente Desse seminário que já acontece Há muito tempo aí No Rio de Janeiro de Brasil E, bem, eu escolhi falar aqui Sobre esse artigo Que é parceria minha com o Jordan Foi publicado esse ano Mas eu já comentei Sobre os resultados Em outros encontros Mas, bem, o artigo é esse aqui Correspondente entre os coeficientes Do operador fronteira De várias das pegas reais E altura de raízes Mas eu vinha sempre dando uma ênfase Mais no resultado em si Hoje eu escolhi falar um pouco mais Das aplicações e consequências Desse resultado Que aparecem também Que estão Depois, quem quiser dar uma olhada Está lá nesse artigo Dividi aqui em cinco partes Essas três primeiras partes São mais introdutórias A parte combinatória E a notação de variedades flag E o resultado básico De homologia celular Como eu falei Não vou ficar muito tempo Gastando no resultado em si E vou investir mais tempo Aqui para falar Das consequências Dois assuntos Basicamente eu quero falar O primeiro Sobre a orientabilidade E o segundo Sobre o primeiro E o segundo grupo De homologia Inteiro Das variedades flag esticulares Então, bem Para começar aqui A combinatória Introduzir alguns aspectos De olhar O grupo simétrico E justamente usar O fato de ser um grupo De permutações O que a gente ganha com isso Lembrando que a gente pode Ter duas descrições Justamente o grupo simétrico Como grupo de permutações Do conjunto de uma TN Mas a gente também A ligação com a TPD Lee Vem do fato de ser Um grupo de vai Ou, que é um caso particular De um grupo de tipo A Que tem o diagrama de Dinkin Esse diagrama Bastante clássico e conhecido Que é o grupo gerado Por reflexões simples SI Aqui só uma notação Que a gente usa bastante É esse colchete NM Que é o intervalo De inteiros entre NM E quando eu só uso O colchete N É contar a partir Do 1 até o N Essa notação A gente usa bastante Para simplificar Então, aqui o SI Com o I variando De 1 até N-1 Justamente aqui O diagrama correspondente O diagrama de Dinkin Quer dizer, então Que a gente tem Essas três relações Quando você não coloca O início É porque começa Do 1, é isso? Isso Tá, perfeito O fato de ser Grupo de oxida Significa que a gente Tem essas três relações SI quadrado é 1 Identidade Eles comutam A menos que Sempre que o índice A diferença dos índices For maior que 1 Ou maior ou igual que 2 Então SI É igual a SI SJ É igual a SJ SI E por fim Quando os índices São adjacentes A gente tem essa relação Aqui SI SI mais 1 SI É igual SI mais 1 SI SI mais 1 Tá, aqui para tudo ir De 1 até N-2 Então isso aqui É a descrição Em termos Como grupo de vial Como grupo de foxida Nessa linguagem A gente vai dizer Que o cumprimento De uma permutação De um elemento Do grupo de vial É o número mínimo De geradores Ou seja Dessas fecções Que a gente precisa Para representar Um determinado elemento E a gente tem Uma ordem Uma ordem parcial Dada que um produto Uma decomposição A gente fala Reduzida Do W Ou seja Uma maneira De escrever esse W Como um produto De reflexões simples Se eu consigo escrever Como um produto Usando Elementos Que eu usei Para expressar o W Uma certa Sub-expressão De W Então esse U É menor Que W Nessa ordem Chamada ordem Indíquilo rápido Tem outras maneiras De definir essa ordem Essa questão É mais direta E a gente também Tem um conceito Aqui importante Para a gente Que vai trabalhar Aqui na Topologia É a noção De pares De cobertura É um par W, W, M É uma cobertura Quando o W É menor Menor É igual Que W Ou seja São comparáveis Para essa ordem E o comprimento E o comprimento De W É o comprimento De W Linha Mais 1 Então a diferença Deles É o Em termos Do comprimento Pensando aqui Como grupo De permutação Como eu coloquei aqui Na primeira descrição Como grupo De permutação A gente tem Essa anotação Chamada anotação De uma linha One line notation Que a gente representa Aqui justamente A imagem do primeiro elemento A imagem do segundo Até a imagem Do enésimo elemento conjunto Ou até usando Subscrito Subscrito aqui W1 W2 WN Para visitar um pouquinho Mais limpa a anotação Lembrando então Que nesse caso Os geradores São as transposições Adjacentes Do I Com I mais 1 O SI É a transposição Do I com I mais 1 E O cálculo Que a gente definiu Ali do comprimento Como permutação A gente pode Calcular esse comprimento Através do cálculo Das inversões De W As inversões São os pares Ou seja As posições IJ Em que o I É menor que J Mas a imagem Naquela posição WI É maior que WJ Isso quer dizer Que houve uma inversão Imagina que ele começa Tudo ordenado 1, 2, 3 Até o N Toda vez que Em uma determinada posição Crescente A imagem É Primeira maior Que a da Segunda Isso gera Uma inversão Que a gente fala E o total De inversões É justamente O comprimento Também da Permutação Então assim A gente pode olhar O comprimento Desses dois modos Olhando como O número mínimo De geradores Ou olhando como Inversões De uma permutação É A única O único problema Dessa anotação Mais reduzida É Ela ser um pouco Parecida Com o produto Lá de cima Mas a diferença É que Um você vai usar W Outro Você vai usar S Fica Geralmente Claro Quando a gente Está trabalhando Com a imagem Da permutação Ou como produto As reflexões simples Geralmente Fica pelo contexto Dá para a gente Identificar essa diferença Mas realmente Às vezes Alguns autores Isso fica um pouco Confuso Sim Bem E aí Um resultado Que a gente Usa bastante É uma caracterização Que tem no livro Do Combinatórios Sobre Como a gente Pode detectar Um par de cobertura Usando essa linguagem De permutação Então O W É um par de cobertura Se eu consigo escrever O W Como O W Aplicando a direita Pela transposição IJ Onde IJ Não precisa ser Adjacente IJ I menor que J Desde que Na posição O W' Do I É menor que O W' Do J É justamente O que vai Gerar Essa inversão E a condição Para ser cobertura É essa condição Aqui Não existe um K Entre I e J Tal que a imagem Dele Está em algum valor Entre o W' De I e o W' De J Essa é a condição Que a gente pode Bater no olho Numa permutação E saber Quando ela é Uma cobertura Ou não Aqui só Mencionar rapidamente É que quando a gente Multiplica a direita Por I e J A gente vai estar Trocando a posição Na permutação O número Que está na posição I Com o número Que está na posição J E quando a gente Multiplica a esquerda A gente vai estar De fato Trocando os valores I e J Na permutação Então tem essa Às vezes tem que tomar Um pouquinho de cuidado Com isso Mas Aqui no caso A gente está Multiplicando a direita A gente está preocupado Então com posição Trocar na posição I e na posição J Bem Uma maneira Então da gente Calcular o comprimento E dividir Digamos esse cálculo Passo a passo É a gente pegar Para cada Para a primeira posição Todas as inversões Que tem na primeira posição Depois Segunda posição Todas as inversões E assim por diante Isso gera o chamado Código de Lênin Ou seja Para cada I A gente tem aqui Todos os K maior que I E tal que W De K Menor que W E maior que W De K Ou seja Inversões À direita Na posição Na iéssima posição E aí Como a gente já falou Quando eu somo Todas essas Essas Precisar o país Aqui a gente ganha A gente está calculando De fato as inversões E ganha um comprimento Bem O legal do código de Lênin É que ele naturalmente Fornece para a gente O diagrama De uma permutação Só para pensar Que na primeira entrada Aqui eu posso ter No máximo N-1 Inversões Na segunda posição N-2 E assim por diante Até que o α1 No máximo Vai ter mais uma inversão E a gente então Consegue organizar Esse código Dentro de um Formato escada Na primeira linha Aqui eu tenho N-1 Na caixinha Então eu peguei aqui O exemplo da S5 Uma permutação Qualquer em S5 Pode ser representada Através de um diagrama Desse Dentro desse Formato escado Aqui Na primeira linha Eu tenho quatro possíveis As quatro possíveis versões Na segunda linha As três possíveis E assim por diante Então só para Uma proposição importante É que então Isso determina Uma permutação É determinada Por seu código E também Por seu diagrama Ali está Escrito α1 Menor ou igual a 1 Mas seria α N-1 Menor ou igual a 1 Não É o α1 É menor ou igual Que N-1 Não Estou falando do último Ah, ok Perfeito αN-1 Beleza Ficou errado Ok, obrigado Mauro Isso Perfeito Então eu até coloquei Um exemplo rápido aqui Imagina que a gente tem Esse código 1, 2, 1, 0 Eu Enchi as caixinhas Correspondentes E a pergunta é Como é que a gente pode Recuperar a permutação Se a gente sabe o código Então tem um truquezinho Aqui que a gente Fazer um caminho Você vai fazendo Um caminho aqui Então, por exemplo Nesse primeiro quadradinho Aqui E pega o que está Na vertical E vai numerando De acordo com a ordem 1, 2 e assim por diante Quando você já usar Um determinado número Na linha seguinte Você não usa mais ele Então, por exemplo Na primeira linha aqui Eu teria 1, 2 Parei aqui E já sei que a imagem Do primeiro é o 2 Na segunda linha Eu vou começar aqui O 1 O próximo seria o 2 Mas como o 2 Eu já uso Já a imagem do primeiro Vai virar 3 aqui E aí o segundo É o próximo número Você sobe Que é o quadradinho Correspondente Então a imagem Do segundo aqui É 4 E por fim aqui A gente vai fazer 1 O 2 já foi O 3 não foi ainda A gente vai subir aqui Com o 3 Então Depois não tem mais nada Essa permutação aqui O código 1, 2, 1, 0 Corresponde à permutação 2, 4, 3, 1, 0 E também dá para recuperar O produto Como que se escreve Como produto De reflexões simples Basta a gente preencher aqui Diagonalmente Dessa forma Na primeira é a diagonal S1 Na segunda é S2 S3 Na última aqui é S4 Eu não vou usar aqui o S4 Mas só para ver Como é que funciona Então você Pega essa caixinha aqui E você vai ler Da direita para a esquerda De baixo para cima Então na primeira Aqui aparece o S1 Certo Depois na segunda linha Aqui Lendo da direita para a esquerda Vai ser S3 S2 E por final Na terceira linha É o S3 Então esse código aqui Corresponde à permutação Que corresponde a esse produto Das repetições simples Claro que Isso aqui não é único A gente sabe que não é único Mas é uma escolha Boa E a gente Na hora de fazer os cálculos Na topologia A gente precisa fazer uma escolha De uma decomposição minimal Então a gente tem uma maneira De escolher essa decomposição Então quando você sobe Em cima da Da mesma vertical Mas ela já foi Essa vertical já foi subida Uma vez Você tem que ir aumentando Uma unidade Por exemplo Subiu aqui no 2 Mas depois você subiu Na mesma vertical de novo Só que como você já tinha subido No 2 E aí virou 3 É o início É para cada linha No caso aqui Como você está no grupo completo No SN Você vai de linha Vai na primeira linha E faz o caminho Até deixar o bloquinho Subindo ali Perfeito Então fez a primeira linha Na segunda linha Você vai cair esse caminho Certo? Tá Só que você vai fazendo Um label desse caminho Um rótulo O rótulo é você pegando De 1 até N Só que se você já usou Esse número Você não pode usar ele de novo Entendeu? Essa é a ideia Para cada linha Você faz isso Ah, tá Tá Então aqui eu Vai jogando fora Isso, jogando fora Você já foi Na linha de baixo Então isso funciona bem Para qualquer permutação Dentro do diagrama Você obtém dessa forma Ah, tá Então isso está explicado Não está nesse artigo Está explicado em outro artigo Também que está submetido É um artigo Que a gente faz O código de Leme Via A ordem de Burrá Então também A gente explica melhor Essa construção No outro artigo Mais recente Quem quiser depois Procurar Vai achar isso lá Ok Bem, então a segunda parte Aqui rapidamente Sobre variedade Se pega Alguns seminários Também já abordaram Um pouco disso aqui Então Não vou entrar em tantos detalhes Mas bem A gente está trabalhando Com um diagrama tipo A A gente tem aqui O sigma Sistema de raízes simples Sistema simples E Para cada Subconjunto Do conjunto de raízes simples A gente tem Um determinado Subparabólico E o espaço Homogênico correspondente Aqui vai gerar Uma variedade De flags F e T Lembrando que aí No caso A gente pode realizar Esses flags Como subespaços Encaixados De dimensão Cada VI Aqui tem dimensão I O flag maximal Aqui no caso Você vai pulando de um em um Você tem o flag maximal A gente não usa o θ aqui Para representar o flag maximal A gente omite esse θ Mas os outros parciais Ou seja, quando o θ não é vazio A gente geralmente Usa esse θ aqui Para indicar Para denotar o flag E dentre todos os flags E dentre todos os flags Parciais A gente tem Um caso particular Bastante interessante Que é quando O θ É Ele é complementar De uma única raiz Ou seja, você pega Todo mundo Exceto uma raiz Então esse θ Então esse θ aqui O θ correspondente Parabólico Ele fica Com dois grandes blocos E aí Quando se depocenta Espaço homogênico Correspondente Vai ser Justamente A grasmaniana Dos espaços K-dimensionais Em R Então A parte da topologia Que acaba Linkando Com o estudo Da combinatória É justamente A decomposição De Burra Onde a gente Descreve o flag Como uma união De certas células Parametrizadas Justamente Pelo grupo simétrico Que no caso Em geral É o grupo de varas Eu já coloquei aqui O grupo simétrico Só por causa Do tipo A E o flag Fθ parcial Vai ser dado Pelo W Pocientado Aqui Pelo Wθ Onde são as raízes Geradas Pelo θ Que você escolheu Então aqui Nesse caso Aqui é um quociente Do grupo simétrico Então essa aqui É chamada Cusão de Burra Quando a gente Pega essas células Aqui e toma o fecho Delas A gente ganha O chamado As células de Schubert E com elas A gente então Está Produzindo aí Uma estrutura De complexo Cw Para a nossa Variedade de Plan Tá Bem Uma anotação Que a gente vai usar Aqui pra frente É justamente É que FD1 Até D1 D2 DK Vai dar justamente A dimensão Desse subespaço Encaixado Tá Então É a variedade Dos D1 Dimensionais Dentro do D2 Dimensional Assim por diante Cada VDI Vai ter dimensão DI Que corresponde Justamente A escolha Do Do θ Cujo complementar Do θ É a raiz ADI AD1 AD2 ADK Tá Então essa anotação Aqui Ela vai ser Eu vou utilizar Dela mais pra frente Bem E No que tem Na geomologia Os resultados Que a gente Vou basicamente Usar só um Resultado Lembrando Então Que a gente Começa No flag maximal Tem essa estrutura Celular E a homologia Celular Basicamente A gente definir O operador Fronteira Sobre uma Determinada Célula de Chubras Que vai ser Uma combinação Sobre as outras Células de Dimensão menor E aí O que acontece Esses coeficientes Aqui Já tem alguns Resultados Mais clássicos É que esse coeficiente Aqui Ou ele é zero Ou mais ou menos Dois Isso é relativamente Conhecido E A questão Bem Quando é que ele Não Ele pode não ser zero Esse coeficiente Aqui Ele deixa de ser zero Eventualmente Quando esse WW' É um par De cobertura Por isso O nosso interesse Em conhecer As coberturas Dos grupos De vario Até quando é Par de cobertura Pode dar zero Mas se não Dar zero É porque É um par De cobertura Então assim A gente detectar Os pares De cobertura É importante Para saber Calcular Esses coeficientes Do operador Fronteiro Bem E aí O resultado Interessante Um corolário Do resultado Sobre a altura Que a gente Tem nesse artigo Para o caso Tipo A Então Se você tem Um par De cobertura Da W' Ou seja E aí Para aquele lema O W É obtido Pelo W' Multiplicando a direita Por uma transposição E J Ou seja Aterando a posição E J Fica muito claro De saber Se vai ser zero Ou não Basicamente A gente tem que olhar Para essa diferença Se o I menos J For ímpar Tá Se a diferença Dessas posições Alteradas For ímpar O coeficiente Vai ser zero E o coeficiente Vai ser mais ou menos Dois Se essa diferença For par Então é bem simples Aqui Tá O que O que fica faltando Ainda Nessa descrição O que fica faltando Aqui É determinar Colocar até aqui embaixo É determinar Quando que é mais Ou quando é menos Tá Então não é Não quer dizer Que é uma questão simples Mas assim É simples saber Se é zero Ou se não é zero Só olhando Para essa paridade Ali Para a diferença Se menos I É No caso aqui J é menos I Coloquei menos J Mas Fica mais fácil Colocar aqui O J é maior aqui Então J é menos I Por par E o J é menos I Por ímpar Tá E só uma observação Que a gente fala Geralmente no flag maximal Mas o coeficiente No flag parcial É o mesmo Do flag maximal Restrito Justamente Aquelas células Dimensão mínima Que se projetam Sobre as células Na variedade De flag parcial Então Essa igualdade Existe Importante Então se a gente Sabe calcular No flag maximal A gente sabe Os coeficientes Para qualquer flag parcial Ok Então Isso que eu queria Essa parte introdutória Que eu queria trazer Para vocês Para a gente agora Falar realmente Da orientabilidade Alguma pergunta Até aqui Dá mais um tempinho Para perguntar Alguma coisa Então Assim Fora o fato Do mais Do menos A Que se referiu Para passar Bom Isso é importante Inclusive No caso Do maximal Mas Para passar Do flag maximal Para o flag Para os flags Parciais É Tem a ver Com A Como é que Essa A ordem de Gruar Vai para os flags Parciais Não é isso E também Essas dimensões Como é que elas Vão Vão mudar Quando você sai Do SW Para o 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 SW É isso Também É Não se lembra O direito É assim Do flag maximal Com o F Para o F Para o F Para o F Você tem várias Células aqui Que projetam Sobre uma Determinada célula Tipo aqui Embaixo Isso Perfeito Mas aí Você pega Aquela de dimensão Menor Aqui Entendeu De todas Que projetam Você vai ter Uma dimensão Mínima É com elas Que você trabalha Para Perfeito É sobre elas Que você calcula Então o coeficiente Essa escolha Tem a ver Com aquele quociente Do grupo de vai Isso A gente geralmente Chama W teta Tem o Tem o W Do grupo de vai Tem o W sub teta Que é o gerado Pelas raízes em teta E tem o W Com teta em cima Que é esses representantes Minimais De cada classe Tá certo Apresentantes Minimais Aquilo que eu falei Para você De tentar fazer Algo Similar No grupo Compacto Aí é o contrário A gente tem que subir Entendeu Ao invés de projetar A gente tem que subir É Tem que subir E aí É interessante Por exemplo No caso O mais simples Possível Que é o SO2 O plug Maximal Do SO2 Só tem o plug Maximal É o próprio SO2 Porque é a linha Projetiva Quando você sobe Tem duas células Maximais Ou seja Tem duas células Que tem Interior Lucas Seu É Tem duas células Que São Digamos assim Tem interior É como se fosse metade A metade Esquerda É a metade Direita Do círculo Entende E é interessante Claro Quando você toma O fecho E projeta Dá o flag Lá embaixo Mas lá em cima O fecho Não dá o flag O negócio Fica aberto Nesse caso Dá um intervalo Mas a maneira Dá um intervalo De um lado E o intervalo Do outro Cada um desses Intervalos Quando se projeta Eles se projetam Na linha Projetiva Mas o interessante É porque De alguma forma Aquele grupo M estrela Sobre M zero Ele codifica A colagem E aí É que Enfim Mas O grupo Em cima É esse grupo maior E aí a gente vai ter que No futuro Que é o grupo Das permutações Com o sinais E aí a gente vai ter que entender O que isso está fazendo De efeito Em termos da homologia É Legal Primeiro tem que ver A parte Digamos assim Topológica Analítica Para ver Se funciona parecido Alguma daquelas construções Que você fez Na sua tese de doutorado Se as colagens Enfim Muda-se um pouco Lá Os objetos Mas se Se as coisas vão funcionar Depois Tentar entender Direito desses objetos A combinatória dele Sim É um longo caminho Para E a ideia Por enquanto É olhar só Para o caso Forma real normal Entre o M E a descreta É finito Tá É Já vai ser Um desafio Ok Bem Então deixa eu começar aqui Essa parte quarta Sobre a rentabilidade Inclusive Aqui Um histórico rápido Sobre esse resultado Eu vi Que tem Tem no Postelacota Que é um artigo Que a gente sempre cita Integral Mola de Afrio Fragmentals Ludo Space E tem o artigo De vocês O Samartin Acho que Todos estão aqui O Mauro O Laércio O Luca Então tem o artigo De vocês também Que é Rentability Of Vector Bundles Overview Of Fragmentals Que é um Também um contexto Mais geral Mas que se aplica Em particular Para obter A rentabilidade De fredes Então um primeiro resultado Que tem uma certa semelhança Como o Postelacota faz E como vocês apresentam Não é exatamente igual Mas é um pouco parecido Que o flag É orientável A condição O critério que se dá É você calcular Sobre todas as raízes Do sistema simples Se essa somatória Aqui é Com o grazero Módulo 2 Onde beta aqui São as raízes positivas Fora do Do gerado pelo beta Então basicamente É isso Você tem um critério Para determinar A rentabilidade A partir dessa soma Um critério algébrico De cálculo Mas que a princípio Você tem que fazer isso Para todas as raízes Com isso No próprio artigo De vocês Também do Postelacota Se prova que Todo flag maximal É orientado Por exemplo Já segue aqui Desse primeiro critério Agora Tem um esquema Legal no artigo De vocês Que usando que o flag maximal É orientado E vocês usam isso Para os flags Digamos De áudio Geradas pelo beta E conseguem reduzir Um pouco mais O tamanho das contas Que tem que ser feita Ou seja Um critério Que não precisa mais Testar para toda a raiz Do sistema simples Basta você testar Para as raízes Fora do beta Que essa condição Aqui vale A soma N beta Alfa Com raiz de alpha Com beta Com o grazero Módulo 2 Agora só para as raízes Beta Que são negativas E estão geradas pelo beta Então assim É legal Porque vocês conseguiram Também um resultado Um pouquinho mais Adiante Reduzindo um pouco O tanto de conta Que tem que fazer E aí vocês aplicam Esse critério Para todos Flags clássicos Para excepcionais E aí basicamente É um estudo De componente conexo Diagrama Que se tornam As contas O tipo de conta Que se faz Não deixa de ser Também combinatório Que é você entender O comportamento Dos diagramas E estudar Essa forma De carquinha Que é aplicada Agora Eu não me lembro Direito Talvez O Laércio O Lucas Podem ajudar Mas eu acho Que o nosso artigo Era só para Os grupos clássicos Eu acho Eu acho Que era geral Mas assim Aí desenvolvia Essa teoria geral Em grupos clássicos Também não sei se é Acho que os dados Fechados Que tem São para grupos clássicos Digamos assim Tem os dados Bem completos Entendeu? Tá, tá, tá E aí Para a gente falar Que no caso Do tipo A A condição Que se dá Usa essa anotação aqui Então a gente tem aqui Uma sequência De 0, D1 Até DK Satisfazem A condição Módulo 2 Se as diferenças Na cada um Desses números Aqui A diferença deles Adjacência DI mais 1 Menos DI Foram incongruentes Módulo 2 Ou seja Se são todos Quais Se são todos Ímpar Basicamente é isso Tá E aí O critério Que vocês obtêm lá É justamente esse O flag D1 Até DK Lembrando que Essa anotação aqui De respeito Justamente A Subspacio Dimensão D1 Contido Subspacio Dimensão D2 E assim por diante Essa anotação Então o flag É orientável Justamente se Esses números D1 Até DK Aí a gente coloca Aqui o D0 Igual a 0 E um DK Mais 1 Igual a N Tá Para compor Aqui De 0 até N Se esses números Aqui satisfazem A condição Módulo 2 Então esses São os dados Que vocês fizeram lá E Bem Eu queria A parte Talvez Principal Aqui hoje No seminário É ver como Que a nossa Abordagem De combinatória Também permite A gente enxergar Esse resultado Basicamente É isso Porque O que a gente está O legal de trabalhar Com o grupo Cimento E essa combinatória É olhar as células Mesmo assim Não geometricamente Mas Ter um controle Bom Sobre essas células Para calcular a dimensão E para entender Essas relações De cobertura Então Esse tem sido A vantagem De trabalhar Com esses modelos Permutacionais E aqui também Para descalcular No caso Para trabalhar Com a probabilidade É basicamente Olhar Para o cálculo Da homologia De dimensão maior E ver se É Z Ou não Ou seja A gente tem que provar Ver que Em condições Que o operador Fronteiro É nulo Quando você calcula Sobre a célula De dimensão maior A top cell Então Para chegar No caso geral Só para dividir Aqui em caso a caso O caso mais simples É o caso Gasmaniano Então Como é que funciona O caso Gasmaniano O GRK Que é o flag Que você só escolhe O K D1 igual a K A pergunta primeira É Qual é a permutação Correspondente A célula De dimensão maior Bem A gente representa Da seguinte forma A célula Essa célula aqui Ela A gente tem uma Vou colocar aqui no meio Uma barrinha Que é onde quebra a ordem Ela tem uma única Quebra de ordem Então você pega Os primeiros K Elementos E põe do lado de K E os demais Você põe aqui Na primeira parte Da permutação Então essa aqui É a imagem Aquela notação Uma linha Então a permutação A top O elemento De maior Comprimento Na gasmaniana A primeira imagem É o K mais 1 Até que Até que Na K é uma posição É N menos K N mais 1 menos K Posição É N E nas restantes Aqui você tem De 1 até K Isso aqui então É a célula Tem dimensão K N menos K E Para quem já viu A diagrama de Young Aquele famoso diagrama de Young Você tem por exemplo K linhas E N menos K Colunas É a célula Que você pega Todas aqui Você vai preencher Todos os quadradinhos Aqui E a célula De dimensão maior Não vou preencher Um por um aqui Mas é isso Você pegar E encher tudo Aqui E você tem A célula De dimensão maior E a pergunta é Para calcular A credo fronteira Quantas células Eu tenho De dimensão 1 a menos Nesse caso Da gasmaniana Só existe uma célula Só existe Uma célula De dimensão 1 a menos K N menos E essa célula Aqui Eu vou chamar WZK Linha Qual que é Em termos do diagrama Aqui É a gente tirar Esse último quadradinho Esse primeiro quadradinho Na primeira linha Esse último quadradinho Na primeira linha Então você vai preencher Tudo aqui Exceto esse último quadradinho É a única célula Que você tem Em dimensão 1 a menos Em termos de permutação O que vai acontecer É você trocar O K Com K Mais 1 Ou seja Você pegar O maior número Assim Você vai Diminuir uma inversão Só uma Única inversão Você vai Desfazer uma inversão E a primeira A única Solução que a gente tem Para desfazer essa inversão É trocar o K Pelo K Mais 1 Então o K Mais 1 Vai parar aqui O K Vai parar aqui E o resto Continua igual O resto aqui Continua igual Ou seja A célula W0 K É W0 K Trocando Quem está Na primeira posição E quem está Na última posição Está certo? E aí Usando aquela Fórmula Anterior Como é que a gente Calcula o CW O C De W W0 K Então W0 K Vai depender Justamente Dessa diferença N-1 Se o N-1 For Deixa eu colocar aqui De novo Vai ser 0 Se o N-1 For ímpar E vai ser Mais ou menos 2 Se o N-1 For par Como a gente Quer que seja 0 Então a condição De orientabilidade É simplesmente Que N-1 Seja ímpar Ou seja A condição Para a orientabilidade De uma Basmaniana É que o N Seja par E aí Fica bem claro Então É o que está acontecendo Quando a gente Trabalha com permutação Passando Para o Freg maximal O que vai acontecer O que vai acontecer É justamente A evolução principal Mesmo Do simétrico Ou seja Você tem W1 É N W2 É N-1 E assim por diante Até o WN-2 É 2 E o WN-1 Desculpa WN é 1 Ou seja Esse aqui é o maior número de diversões possível Que você pode ter Você A ordem de todo mundo É a maior É a maior permutação possível Que tem em termos de comprimento Essa aqui Ou seja Tem 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 quebra de ordem Em todas as posições Tá Quando você trabalha Pegue o máximo E o máximo Sem quebra de ordem De todas as posições Essa célula aqui Tem dimensão N N-1 Sobre 2 E aí Nesse caso A pergunta É quantas células Tem abaixo De dimensão 1 a menos Nesse caso Então a gente vai ter N-1 Célula De dimensão 1 a menos Tá Que eu vou chamar aqui De W0 J Que nesse caso Vai ser também Desfazer Né Desfazer Certas inversões Que são Nesse caso As adjacentes Tá Então a W0 J Eventualmente aqui Vai desfazer A A N-J Com a N-J Mais 1 Tá Vai trocar essas duas aqui Mas Basicamente Vai ser o que? Você trocar Todas as adjacentes Possíveis E você tem N-1 Delas aí Tá certo? E aí Você escreve O W0 Como sendo W0 J Multiplicando Justamente Na posição J E na J Mais 1 Você tá Trocando Em posições Adjacentes Tá Bem Como a diferença De posições Adjacentes É 1 Então nesse caso Isso aqui Vai ser sempre 0 Certo? É sempre 0 Porque As diferenças São ímpares E aí Então por isso Que o flag maximal É sempre adiantado Então vimos o caso Mais simples Que é o desmaniano E o caso maximal Você tem o flag maximal Ele é orientável Porque O operador fronteiro Sempre vai dar 0 Sobre a célula Dimensão maior Eu até coloquei Os diagramas aqui Basicamente assim Se você tem o diagrama Aqui Por exemplo O diagrama Do W0 Você tem todos os Quadradinhos preenchidos E o W0 J É você eventualmente Não preencher É você tirar O último Quadradinho De cada uma dessas linhas Tá E você tem N menos 1 Dentro Tá Bem E aí a gente chega No caso geral Tá No caso geral Já deixei aqui Raspinhado Lembrando então No caso geral Você tem o teta É o complementar Das raízes AD1 Até ADK Tá Cada uma dessas raízes Então Dessas K raízes É que vai gerar Uma quebra de ordem Tá Então Aquilo que aconteceu Na grazmaniana É que se você tinha Uma raiz Complementar de uma raiz Você tinha uma quebra De ordem Agora como você tem O complementar Sendo Formado Para essas K raízes Né A gente coloca Essa barrinha aqui Nessas posições D1 D2 Até Dk Ou seja Toda vez que chega aqui Vai ter uma quebra de ordem Aqui tá ordenado Nesse bloquinho Aqui você tem Esse maior que esse Aí Isso aqui Estão todos ordenados E assim por diante Então Entre essas barras Os elementos estão ordenados Quando você passa De uma barra para outra Você tem uma A gente chama Um discente Né Em inglês Você tem um discente Você tem uma quebra De ordem Um descendente Alguma coisa assim Sem atrair muitos detalhes Mas basicamente Cada um desses Se a gente pensar Em termos de diagrama Cada um desses Elementos aqui Dessas raízes D1 D2 É como se criassem Bloquinho Transmaniano Tá E aí Quantos Quantos elementos São cobertos Por esse elemento De dimensão máxima Bem Cada bloquinho desse aqui Vai gerar um Um elemento De dimensão 1 a menos Tá Então Basicamente Existem K células Se você tem Se o complementar É dado por K raízes Existem K células Cobertas pela raiz Pela célula maximal Tá É E aí Vai acontecer aquele fenômeno Igual com a fenômeno Desmaniana Ele vai trocar Quando você for Escrever Que posições São alternadas É a primeira Posição desse aqui Com a última desse A primeira troca A segunda troca Vai ser A primeira desse Com a última Que tá aqui E assim por diante Até a última Que vai ser Trocar esse aqui Com esse aqui Tá Assim como aconteceu Com a gravidade De maniana Que trocou O primeiro com N Agora você vai fazendo isso Pra cada um desses bloquinhos Tá Você vai trocar Esse primeiro aqui Com o último Do segundo bloco Tá E assim por diante Vai trocar esse aqui Com esse aqui Essas são as inversões São os elementos Que são cobertos Que estão logo abaixo Com a dimensão Lamento E aí Eu uso o critério Isso aqui Vai ser zero Se essa diferença Aqui DJ mais um Então Só Escrevendo aqui A célula de dimensão Maior Vai ser Obstida a partir Da célula de dimensão Menor Trocando essas duas Posições DJ menos um Mais um Com a posição DJ mais um Pra cada J aqui De um até cá Certo E aí O O A gente quer que seja zero Ou seja Pra que seja orientado Essencialmente É que essa diferença Seja ímpar Mas aí como tem o mais um Aqui Se mais um some Basicamente Que essas diferenças Aqui sejam paz Mas observe que aqui Ficou J mais um Com J menos um Ou seja Tá pulando De dois em dois Mas aí O truque É você A gente somar Aqui Subtrair O intermediário O J A DJ Então Essa condição Aqui Ser par Ela é equivalente A essas diferenças Serem Ou as duas Diferenças Serem pares Ou as duas Diferenças Serem ímpares Tá Então Com isso A gente chega No resultado Que o flag É orientado Se somente Se as diferenças Ferem todas Pares Ou todas Ímpares Tá Tá Então Isso que é legal Eu achei Eu escolhi Apresentar isso aqui Porque a gente consegue De fato Olhar Quem são as células E o critério Então Para calcular O operador fronteira Tudo isso Fica muito transparente Usando esse modelo De permutação Agora Pergunta aí Não Achei Achei interessante Agora Eu fico só Pensando Como é que é No caso De Combinatórias Que não são Do grupo simétrico Mas enfim Isso é Isso é Para onde a gente Está querendo Avançar depois Os outros grupos clássicos São subgrupos de permutação De alguma forma Com sinal Então A gente acha Que vai dar Para fazer Coisas parecidas Mas na verdade Assim Vamos lá A gente Para as gasmanianas Do tipo B e C A gente já Obteve Também Critérios Assim Já tem A orientabilidade Para esses casos Falta passar Para o pleco maximal Falta A gente A gente Tem a combinatória Mais simples Da gasmaniana A gente já tem A gente já fez Esse resultado Falta agora Passar para o maximal Tem um passo Que a gente Não fez ainda Mas a gente Acho que vai chegar lá A gente tem esperança Que consiga chegar lá Bem gente Olha só Para Ainda nesse tema De rentabilidade Eu aproveitei Assim O seminário Inclusive A gente Acabou Enquanto pesquisa Encontrando Alguns artigos Interessantes Eu só quero Pincelar rapidamente Aqui Um outro Artigo Que também Traz esse resultado De rentabilidade É esse artigo Aqui Desse autor Autor Sei Tien Ri Homology Rings Of Real And Oriented Facial Flag Manifolds A gente chegou Justamente Nesse artigo Por causa De começaram A aparecer As polinóides De Poincaré E aí Esse artigo Faz tudo De maneira Bem clara Então E aí Assim O resultado Da rentabilidade Sai digamos No argumento De uma Duas linhas E aí Eu fiquei Muito curioso Com isso Porque Claro É uma teoria Pesada Mas Para calcular Para chegar Nesse que É de rentabilidade Ficou De certa forma Simples E aí Assim Eu só queria Mais ou menos Dar uma ideia Da abordagem E como é que Foi feito isso Não vou entrar Em detalhes Até porque Tem muita coisa Que é complicada Para a gente Estudar ainda Mas o que acontece Ele usa Essa versão Chamada Flag Parcial Orientada Assim como Tem o Grasmaniano Orientado Ele faz Um modelo Do flag Orientado Então Então ele chama Flno E o flag R Flag real Normal Então ele Pega esse modelo Orientado E aí ele vai Calcular o Polinômio Que foi carregado Desses dois Desses dois Desses dois Desses dois flags Do flag Normal E do flag Orientado E aí O Olhando-se Justamente Para o Grau do Polinômio Que vai dar Justamente A célula A dimensão Maior Quando esses Graus Coincidirem Então você Tem que O flag Aqui geral Ele é um Tipo de flag Orientado Ele é orientado Então esse Critério que ele Utiliza Achei bem Interessante Junto com Esse outro Autor O Akos Matos Que tem Esse artigo Aqui Também Ressente Eles dois Basicamente Conversam Para Obten Resultados Tipo esse Aqui Eu só coloquei Aqui a Citação Tem uma série De notações Aqui Mas basicamente Você começa Ali com Aqui Tem uma Diferençazinha Até coloquei De vermelho Aqui no outro slide Para eles O que a gente Chama de D1 Até DK Na verdade Para eles São o tamanho Dos blocos Então a gente tem Que pegar O flag Aqui Estou pegando Aquelas diferenças D1 D2 Menos D1 E assim por diante Até N Menos DK Então eles estão Preocupados em olhar Para os blocos A notação deles Já faz aquelas diferenças Ok Mas então Os resultados Que aparecem lá No Chen Rio Ele faz aqui Ele descreve os anéis Bem explicitamente Mas uma maneira Resumida Do Akos Aqui É que O anel de Comodologia Do flag Real Ele tem Ele tem Uma parte Digamos assim Que coincide Com o Completo Se você Divide por Dois Ali E pega a Parte inteira Daquela Sequência De Deis E aparece Aqui Uma outra Parte Que é justamente Relativa A A Anel de Comodologia De uma Variedade Estípica Isso O Chen Hi Deixa bem Claro Essas Partes Aqui Eu não Quero entrar Em detalhes Aqui Só para A gente Se contextualizar Então assim O teorema Tem o teorema Dos anéis De comodologia Desses Pregs Orientados Que é um teorema 3.10 E o teorema Correspondente Aos anéis De comodologia Dos pregs Parciais Ou seja Aqui aparecem Certas Classes De óleo Que morrem E somem No caso Geral E aí Bem Ele introduz Essa notação Deixa eu fazer Uma pergunta Que eu fiquei Um pouco confuso São os flags Do SLN SLN Ele chama SON Na verdade Ele faz tudo Com o comparto É o AN Mas é o É o real É o SLN É o real Só que está No comparto SON Ele faz Esse posiciente Aqui SON Não Tudo bem Real Real Tá Real Inclusive Os parciais Também Não só Inclusive Os parciais Não Todos E aí Ele caracteriza Então A Comologia Integral Sim Não Na verdade Racional 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 Desculpa Racional É Racional Racional É que Para efeito De cálculo Do panorama Que eu carrego Isso aí É suficiente É só calcular Os números De batch Basicamente E Bem Então Introduz a anotação Você tem aqui O N Que é a soma Desses NIs Do tamanho Dos blocos Ele divide Aqui Em L Desses números Que são ímpares E uma outra Quantidade Que sobra De pares Então Eventualmente Não tem alguns pares Alguns blocos De tamanho ímpar Ele define Uma espécie De Um fatorial Aqui É justamente O que aparece Lá na calculação De pares Então aparece Esse 1 Até Somando t Mais t quadrado Mais t elevado De n menos 1 Ele vai chamar Isso de nt Um t number Depois pega Os fatoriais Correspondentes A esses t numbers E depois ele Pega uma espécie De nome Generalizado Que ele chama De coeficiente Gaussiano Multinomial Que é pegar Esses n N1 A tnk Tem um tzinho Aqui embaixo É justamente Pegar Esses t numbers E fazer O fatorial Dividir pelo fatorial Faltou colocar Fatorial Bem Tudo isso Para dizer o seguinte Ele calcula Ele está fazendo Essa divisão Na verdade É só porque No final das contas Vira um produto Vira um inteiro As coisas No final dão certo É Não Tá É só uma maneira De fazer a notação Então olha só Ele vai Dar Concretamente A cara Dos polinômios Entendeu Essas aqui São as formas Dos polinômios Entendeu No caso Tem que dividir O L igual a zero Ou seja L igual a zero Não tem nenhuma Parte ímpar Naqueles coeficientes Naqueles blocos Não tem nenhum De tamanho ímpar E quando tem Tamanho ímpar Vai aparecer Justamente aqui Uma parte Justamente Daquela Daquele bloco Daquele Daquela Áudio exterior E Bem Basicamente Então assim Por que ficou simples A abordagem dele Porque Quando você compara O flag orientável E o flag não Normal O orientado Com normal Aparece Essa parte azul Que eu coloquei aqui A única diferença Dos polinômios É essa parte azulzinha Que aparece aqui Então você estudando Aqui o grau Do polinômio Você consegue Identificar Quando que é igual Quando não é Então Eu achei legal Só comentar aí Que tem essa outra Maneira também De calcular De obter orientabilidade Por um critério Usando O polinômio De polinômio E assim Também Quem quiser Olhar esses artigos Que são bem recentes E bem interessantes Que estão dentro Dessa área De estudo De variedade De flag real O que ele usa Mesmo Para um artigo Grosso modo Cara Grosso modo Então Assim O Matos Agos Usa uma Chamada Par de cartão Ele usa par de cartão Só que ele fala Que usar par de cartão Tem mais certas limitações Por causa do posto Tem mais certas limitações Do posto Do grupo E do Do quociente Do que está embaixo Não, não Mas falhou antes Tem uma certa Aqui Ah, tá Então vamos Voltar aqui O Matos Agos Ele usa Ele chama Par de cartão E aí Ele tem uma certa limitação Acho que por causa Do quociente Não sei Conecto E também Não sei se tem a ver Com a questão dos postos O trabalho mais completo É esse do Chen Ri E aí ele faz Usando Lirei Borel Lirei Lá Uns temas de Borel Lirei E na verdade Tem uma série De etapas Que ele vai fazendo Fibrações Fibrações Para ter Digamos assim O caso que não é conexo Aí faz Para reduzir Para o caso conexo Aí no caso conexo Um tolo Que tem o mesmo posto Da Em cima e embaixo Então ele vai reduzindo 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 É bem legal Tem várias etapas Para poder Mas é basicamente Fibrações Escolher bem As suas fibrações E E bem Ele tem que fazer As contas Tem um detalhe Ele pega As fibrações E Aí usa O que Para calcular As contas Então São os resultados De Borel Quando você Pega O anel de homologia Do espaço É o produto da base Pelo da fibra Sabe Esse tipo de coisa Ah tá Perfeito Então ele pega lá O mais geral possível Vai Tipo assim Dividindo Essa é uma teoria Do Borel Essa é uma teoria Do Borel Ele meio que aplica A teoria do Borel Nesses casos concretos Isso É Isso Perfeito Bem grosso modo Tá Mauro Porque tem que Não Tudo bem Tudo bem Mas assim Ele discute bem Em todos os casos E a gente No primeiro momento Falou assim Nossa Será que é tudo? De fato é tudo Ele faz o anel De homologia Tipo A Tá completamente Terminado Todos os tipos Não tem Não ficou Não fica faltando Nada aqui A descrição É completa Mas ainda Tá faltando Descrever A homologia inteira É A homologia inteira Sim E também Assim Esse tipo De abordagem Você consegue Evitar O estudo Do produto mesmo Do produto Dos geradores Você sabe Como é que é o anel Como é que você tem Uma descrição do anel Mas Nem geralmente Você tem Como é que são os produtos Isso Então o comportamento Do produto Do anel Do anel Do flag real Se assemelha Ao produto No anel De homologia Do flag completo Só dividindo as coisas Por dois Mas aí Assim Ainda é um mistério Como é o comportamento Em termos de produto Dessa parte a mais Que vem Da variedade Stifel Que vem Dessa área Exterior Isso aí Até agora Ninguém Desses Tramas deles Ninguém Ainda tem Alguma sugestão De como é que funciona Bem Então por fim Como é que eu estou De tempo E essa Para Deixa eu Fazer Não Está tranquilo Está tranquilo E essa Aparição Desses e-mails Então Cara Isso para mim É um mistério Mas Em algum momento Ele usa O fato de ser e-mail Para poder Um teorema Que funcionar Entendeu Isso para mim Também Estou com essa Essa pergunta Entendeu Mas eles fazem Esse O Chen Ri Ele faz Sobre os e-mails Ele faz Sobre os e-mails O Matos Aguas Ele faz Sobre o que mesmo Ele faz Sobre o que Mas o O Ri Ele usa Esse e-mail Aqui O tempo todo Na verdade Eu até Mandei o material Para o Mauro Nesse período Eu mandei mais cedo Um pouco Porque tem Ele usa Tem um Cara De meninhar O Jeffrey Carson Que também Tem explorado Bastante coisa Várias dessas Técnicas de redução De fibrado Que eu comentei Ele menciona Na verdade Esse Jeffrey Carson Que também faz Várias contas Sobre os e-mails Então tem que Explorar um pouco Do que está acontecendo Por que funciona bem Trabalhar com Coincidentes Esse e-mails Essa eu vou ficar Te devendo Lucas Eu também Estou com essa Também estou com Essa curiosidade Valeu Então por fim Aqui a última parte Vou ser mais Direto Também A gente conseguir Também Descrever O primeiro Segundo No caso O grupo de homologia O primeiro Segundo grupo De homologia E também Dizer Quem são Esses geradores Bem explicitamente Então basicamente Assim Com a combinatória A gente tem A gente consegue Descrever Explicamente Quem são as células Dimensão 1 Dimensão 2 Então estão aqui Obviamente As células Dimensão 1 A gente usou Essa anotação Aqui Com esse O Jordan Deu esse nome Aqui De espectro Da permutação Basicamente Para a gente Fazer a referência Ao diagrama Então quando você Tem na linha I Um único Quadradinho Você chama de I Se você tem Na linha I Dois quadradinhos A gente colocou I Uma outra maneira De representar Esse I J Aqui Você tem Um quadradinho Na linha I E um quadradinho Um bloquinho Na linha J Então as duas células São dessa forma Ou você tem Um em cima da outra Ou você tem Dois bloquinhos Uma mesma linha E o raciocínio Vale aqui Para as três células Ou você tem Três bloquinhos Em linhas diferentes Ou você vai ter Dois, um Ou um, dois Ou você vai ter Geralmente as três De uma mesma linha No caso aqui Ficou errado É o SI mais dois SI mais um SI Ou seja Aqui é a decomposição Minimal Dessas permutações Aqui ficou errado Deixa eu até escrever De novo aqui SI mais dois SI mais um SI Bem E usando aquela fórmula O que é legal É Como eu falei Para vocês A parte de homologia O resultado aqui A gente não sabe Isso aqui ainda Não se diz Nada sobre escolha De sinais Mas a gente consegue Calcular a primeira Segunda homologia Sem saber escolher Sinal Os problemas Já começam a acontecer A partir da terceira Homologia Mas até a dois Homologia A gente não precisa Escolher sinal A gente consegue Calcular tudo A menos Daquela escolha De sinais Então aqui tem O operador fronteira Isso aqui A gente calcula Usando aquela fórmula Da diferença Das raízes Da altura Das raízes Eu até coloquei Um exemplinho Aqui Por exemplo Imagina Uma célula Desse tipo Que tem Um bloquinho Na linha I E dois bloquinhos Na linha I mais um Ou seja Você tem A permutação SI SI mais dois SI mais um Como é que a gente calcula O operador fronteira Basicamente Usando aquele peorema Você pode tirar Esse quadradinho Então você tem A primeira Ele cobre Essa primeira Célula aqui Você pode tirar Esse segundo quadradinho Vai cobrir Essa segunda célula Ou tirar Esse aqui Quando você tira Esse Esse quadradinho Ele sobe E fica dessa forma Ele vai para a linha I mais dois A gente prepara Que é uma incipação Mas de qualquer forma O importante É que a gente consegue Escrever a relação Do W Com W linha A partir De uma transposição Como aqui A transposição É I I mais dois Ou seja A diferença é dois E o coeficiente Vai ser sempre Mais ou menos dois Aqui também Como a diferença Deu I mais um I mais três A diferença é dois O coeficiente também É mais ou menos dois Agora Nesse caso A diferença Vai dar uma Perguntação I mais um E a posição I mais dois A diferença é um O coeficiente é zero Então esse tipo De argumento A gente pode Usando aqui Para calcular Todos os operadores Pronteiros Que são necessários Então por exemplo Essa célula aqui O operador Pronteiro Sobre ela Vai ser Duas vezes Essa aqui De baixo Menos duas Vezes aqui De cima E esse menos Tem a ver Com a posição Que você Tira Você vai Por exemplo Esse segundo Aqui Esse primeiro Aqui Você tira O primeiro Então Menos um Elevado a essa Posição Por isso Que fica negativo Como esse aqui É o segundo É menos um Elevado a dois Então O sinal Fica positivo Por isso Que é dois Aqui Menos dois Aqui Isso aí Tá lá No meu artigo Lá Na matinha Essa escolha Da posição Como que se Interfere No sinal Tá Mas é assim É A coisa do sinal Complica Numa situação Mais geral Nesse caso Aqui Não complica Tá Bem Então o teorema Que a gente chegou É o seguinte O primeiro Grupo de homologia Os dois grupos Só tem torção O H1 E o H2 Só tem Z2 Tá Ele só tem Z2 Não tem nenhuma Parte livre E No caso Do H1 Você tem Tantos elementos N-1 Menos a quantidade De elementos De teta E os geradores São justamente Aquelas células Que estão Cuja A raiz Tá fora do teta São os SIs Cujo aí Tá fora do teta E o segundo Grupo de homologia O H2 Também só tem torção E a A quantidade De elementos de torção É essa expressão Aqui Já não tão limpa Assim Mas É a combinação 2 a 2 De N-teta Elementos Em teta Menos 1 Mais a quantidade De componentes Conexas Do teta Menos 1 Tá E os geradores Também a gente consegue Descrever claramente Tá São os S, I, J Com o J Menos 1 A diferença entre os I e J Maior Igual que 2 Desde que esses I e J Não estejam No teta Tá Ou E também Células do tipo S, I, I Mais 1 Menos S, I, I, I Mais 1 Que é justamente O que apareceu aqui Tá certo É Ou seja Essas células Que são I, I, I Mais 1, I Mais 1 Menos I, I, I Mais 1 Elas são Imagem de alguém Essa última linha Que mostra Que elas são Imagem de alguém Quando você junta Essa segunda Com a terceira linha Você vê que elas também Essa combinação Vai estar no núcleo Então ela está no núcleo Ela está na imagem Então Todo mundo que está Na verdade no núcleo É a imagem de alguém Por isso que fica Todo só tem torção Tá Desde que esse I, 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 I Seja de uma raiz Que está fora do teta Tem essa condição A mais Então a gente consegue Provar Assim Exatamente Qual é o grupo De neumologia Qual é a torção E uma fórmula Fechada Para essas torções Aí Tá E só alguns comentários Assim, né Interessantes O primeiro deles É que no artigo Da Viviana Com o Samartin The run To come All of your flag Manifolds Eles já tinham Anunciado que O H2 Para formas Flags de formas Raiz normais Que não fossem Do tipo G2 Só teriam torção Já tinham Adiantado Já tinham Previsto isso aí Só que Não dava Não se preocuparam Obviamente Em dizer Qual era essa torção E a gente agora Então conseguiu Uma fórmula Fechada Para essa torção E um outro resultado Análogo Interessante Do artigo Do Lino Do Lucas No caso De fregs Complex É que O P2 É gerado Justamente Por essas células Que estão fora Do teta Que bate Aqui também Com o H1 Dos fregs Reais Então Então é isso Então é isso Que eu tinha Para falar Bem Comentários Finais O que a gente Fez Para H2 H3 A gente Está Também Avançando Já está Com as fórmulas Fechadas Isso aí É mérito Basicamente Do Jota Essa habilidade Que ele tem De mexer Com esses números Essa combinatória Toda A gente Conseguiu Quando fala A gente Basicamente O Jota Tem conseguido Achar As fórmulas Interessantes Fechadas Para H3 E para H4 Isso está Em andamento Praticamente Fechado Só destacar Que para o H3 E para o H4 A gente Precisa Realmente Entender melhor A questão De escolher Os sinais Então isso Não é Se a gente Não souber Escolher Sinal A gente Não consegue Fechar a conta Então a gente Precisou também De alguns resultados Sobre a escolha De sinal Bem Já falamos Aqui um pouco Sobre isso A expectativa Também agora É obter Esses resultados Para flags De tipo BCID Pelo menos Os clássicos Se não Também Quem sabe Um dia Os excepcionais E sobre o produto Eu já comentei Comentei Que tem muito pouco Ainda tem Muita coisa em aberto Sobre como é O comportamento Da neurodicomologia Do produto Isso aí Quem sabe A gente também Avançando com a combinatória A gente consegue Dar algum tipo De ideia Desse Desse resultado Então obrigado A gente Pela atenção Muito bom Acho que a gente gostava Ainda Será que a conexão Do mal no trovo? É Aparece Não Travou lá Travou na hora Na hora Esse resultado Do H1 Como é que ele se compara Com aqueles resultados Do Wigerman Do grupo fundamental Que você comparou Com o P2 Do H2 É que eu não lembro Não Bate com o P1 Também Eu acabei Eu devia ter colocado Também Bate com o P1 Também Ele também fala Que tá fora do teto É a mesma coisa É muito parecido Com o P2 Aqui também Mas o P1 É exatamente isso Ou é isso aí O belianizado É não É o belianizado Isso aqui é o belianizado Mas ele também fala Que os geradores Vão estar Em sigma Menos teta Também Entendi Mais as relações As relações De que vão gerar A belianização Inclusive Eu faço comentário Lá no artigo Também Eu esqueci de colocar Aqui É quando a belianiza Some as relações Como assim Não Eu acho que essas relações Basicamente É justamente Para comutar Então É para Digamos Mata Aquelas coisas Que não comutam Acho que essas relações Vão aparecer Um pouco nesse sentido Para não ficar livre É Beleza E essa forma Misteriosa Do nteta Rapaz É que você não viu Do 3 e do 4 O gelador está aí Você não viu Do 4 O negócio é Monstruoso Mas aparece Essas componentes Conexas Aparece Aparece Porque Tem essa condição Aqui Nesse gerador Desde que o Ai Mais um Não esteja em teta Então assim O Para você Contabilizar Quais são Que obedecem Essa condição Você tem que Entrar E você Perceder Isso envolve O cálculo Das componentes Conexas Do diagrama Bejada Pode ajudar Aí Na verdade Eu só queria fazer Um comentário Sobre isso É isso que é interessante Que Essas fórmulas O que a gente Vem observando É que Essa dimensão Das homologias Não importa Qual a homologia Ela não depende Da escolha Em si Das raízes Mas Da quantidade Da raiz Que tem no teta E das componentes Conexas Do teta Então você pode Meio que Ficar trocando De ordem Essas componentes Conexas Que esse número Vai dar o mesmo Então aqui Por exemplo No H2 Depende desse Rt Número de componentes Conexas Quando você Começa a aumentar H3 H4 Vai dependendo Da quantidade De componentes Conexas Com uma raiz Ou componentes Conexas Com duas E assim Vai aumentando Bem Eu acho Que o nosso Limite Humano Para conseguir Fazer conta É H4 Já foi Bem longe Então essa Eu acho Que é a parte Interessante E a gente Até tinha Conjecturado Nesse sentido Olhando as tabelas Que quando você Vai aumentando As homologias O N O N Da homologia Esse tipo De comportamento Está acontecendo Sempre está acontecendo E A gente ficou Até como Demonstrar esse Resultado Eu até acho Que tinha apresentado Em seminários Anteriores E esse resultado Sai justamente Daquelas Fórmulas Do Chen He Lá Usando as Fórmulas Do Chen He A gente consegue Provar esse tipo De coisa Que independe Exatamente Da escolha De raiz Mas de como As raízes Estão conectadas De certa forma Vai depender Dos blocos Se pensar também De matriz Do bloco Do parabólico Basicamente É isso Que determina Entendi Mas Isso não é exatamente Surpresa É? Porque assim Pensando assim Que como Não é exatamente Isso que acontece Com a isotropia Mas pensando que Quando você tem O bloco A isotropia Fica um produto É Então O que manda É a isotropia E aí Esses Esses fatores Do produto São intercambiáveis É Assim O que é um pouco Surpreendente Por exemplo A gente Com essa combinatória A gente consegue Olhar Claramente E calcular Os operadores Fronteiras Entendeu? Então por exemplo A gente até fez No caso SL4 No caso 4 Niva4 Os operadores Fronteiras São diferentes Quando você escolhe Igual o Jardim falou Os componentes Conexos iguais Mas os flags Essa ordem Tá diferente Então os operadores Fronteiras São diferentes Mas no final O cálculo Da homologia Dá igual Se você olhar Mais a fundo Tem umas coisas Interessantes acontecendo Tem alguma No final das contas As contas Batem igual Mas o caminho Que elas fazem Pra dar esse resultado No meio do caminho Não é igual Entendeu? Isso é meio doido Tem mais combinatória Coisa assim A gente tentou Entender um pouco Desses homofismos Dentro do grupo De vaga A gente ainda não chegou Muito longe Não Mas a gente já tentou Tentar entender Um pouco isso Porque no final Das contas Vai dar tudo igual Beleza Vai dar igual Mas no meio do caminho Tem algumas escolhas Que Surpreendentes Que dão certo Porque essas mudanças De Essas permutações De componente conexão Tudo raiz do AN Do AN Não corresponde A mudança de base Lá no Na escolha de raiz Porque aí Essa mudança de base Alteraria Os bordos Que são definidos Em função de bases Mas não alteraria A homologia É então Isso Não altera a homologia Mas os operadores De fronteira Eles não ficam Igualzinhos não Eles dão uma bagunçada Nossa A gente não precisa Nem tão longe Não precisa nem olhar Nos operadores De fronteira Olhar Os pares De cobertura Muda os pares De cobertura Quando você pega Dois dados Tetas Com a mesma Com a mesma Com a mesma quantidade De componentes conectas Semelhantes De certa forma Eles Quando você olha Não faz sentido Você não consegue Comparar Você não consegue Em princípio Um mapa Que leva um no outro Que preserva A A ordem A ordem A ordem de Brujá É bem interessante isso É legal Tentar entender Esse fenômeno É Bacana Mais perguntas Lucas? De boa Valeu Mais perguntas Pessoal? Mais comentários? Eu só Não vou Fazer mais nenhuma Pergunta Só vou dizer que Se a gente Conseguir avançar Vocês perceberam Que eu caí Né? Sim Está Está muito instável Hoje eu estava Dando aula de manhã Enfim Mas Se a gente Conseguir avançar Leonardo Aí a gente Vai Vou te procurar Porque eu tenho Uma curiosidade Para entender Mesmo no caso Do SLN Ou seja No caso Do SON Nesse caso A gente Estaria olhando Para a homologia Do SON Como é que é A combinatória Do grupo que surge Que grupo é esse Quais são Alguma relação Com o grupo simétrico Obviamente tem Porque é o É o grupo simétrico Com sinal São as situações Com sinal Mas enfim Primeiro vamos ver Se a gente consegue Fazer a base Que foi o que eu Nesse hotel de doutorado Se conseguir A gente vai ter Eu acho que Coisas interessantes Para conversar Sim Talvez até Para descobrir juntos Legal Sim Sim Legal Torcer Vou ficar aqui Na torcida O Ricardo está aí É o desafio do Ricardo Sim Sim Vamos lá Boa Então eu acho Que é isso Né pessoal Vamos então Agradecer Mais uma vez O Monar Muito bom Agradeço A participação De todos Do Jordan De todo mundo Que está aqui Lucas E especialmente Agradecer De todo o Monar Valeu E o Monar Ok Eu que agradeço Com a próxima A gente faz presencial Ou a gente vai aí Ou você vem pra cá Ou a gente se encontra Num terceiro lugar Na fronteira Agora tem um abraço O Laércio está por aí Agora vai chegar É Exato O Laércio Está vindo pra cá Fazer o post-doutorado Vai trocar Vai trocar várias figurinhas Muito bom Valeu Obrigado Qualquer coisa Estamos aí Muito massa Muito massa Essas coisas Estas filmatórias São bem bacanas Essa relação Com a população Então tá Gente Até a próxima O nosso último seminário Daqui duas semanas E aí a gente vai voltar Eu acho que é três Tem feriado Eu vi lá Eu fui ver se era o último Ou não Ah Então é daqui três semanas Acho que é dia 28 Que você marcou Ah É verdade Porque daqui duas semanas É dia 21 É o feriado É o feriado Então daqui três semanas A gente fecha Vai ser o Yuri Que vai falar Vai ter a ver com Ele é da área de mecânica Então vai ter a ver com Dinâmica ligada à mecânica Aqui a gente fica entre Entre dinâmica Simetria E às vezes Essa parte de topologia É um pouco mistura Tem umas partes meio dinâmicas Umas partes meio De geometria É uma mistura É Então tá Valeu galera Um abração Até daqui três semanas Tchau 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 Tchau